Como ovelha ferida Entre outras cem Você me viu E quando pensei Fui esquecido E me perdi Entre as paixões Sem dar ouvidos A sua voz Pisei fundo sem pensar Pra não lembrar mais de você Eu esqueci até de mim Mas já é hora de voltar Estou cansado de fugir E recusar o amor é lutar Contra mim mesmo sem razão Já tá na hora de voltar Eu não consigo mais fingir Só a seu lado estou feliz Vou correndo Mas sofrer em vão No seu amor A vida é total Mas já é hora de voltar Estou cansado de fugir E recusar o amor é lutar Contra mim mesmo sem razão Já tá na hora de voltar Eu não consigo mais fingir Só a seu lado estou feliz Vou correndo E me encontrar Eu quero mais fingir Eu não consigo mais fingir Eu não consigo mais fingir Tô correndo te encontrar Já tá na hora de voltar Eu não consigo mais viver